Segura Brasil Emoção milionária Zé Rico no Coração Como pode um homem viver assim? Sendo escravo do amor e da paixão Eu preciso afagar da minha mente Necessito esquecer urgentemente De pessoas que só feriram meu coração Eu pretendo construir um novo lar Ter mais filhos e uma esposa de verdade Pois o mundo é uma bola está girando Em suas voltas os mais fracos vão ficando Feliz aquele que tem histórias pra contar Vou levando a vida E a vida me levanto Nunca tive preconceito Fazer o bem sei que é direito E assim vou levando a vida Vou levando a vida E a vida me levanto Nunca tive preconceito Fazer o bem sei que é direito E assim vou levando a vida Como pode um homem viver assim? Sendo escravo do amor e da paixão Eu preciso afagar da minha mente Necessito esquecer urgentemente De pessoas que só feriram meu coração Eu pretendo construir um novo lar Ter mais filhos e uma esposa de verdade Pois o mundo é uma bola está girando Em suas voltas os mais fracos vão ficando Feliz aquele que tem histórias pra contar Vou levando a vida E a vida me levanto Nunca tive preconceito Fazer o bem sei que é direito E assim vou levando a vida Vou levando a vida E a vida me levanto Nunca tive preconceito Fazer o bem sei que é direito E assim vou levando a vida Cantar Milionário José Rico É uma grande responsabilidade Maior ainda é a emoção A alegria Que estamos sentindo, Lucas De poder homenagear Os gargantas de ouro do Brasil Sem Kollagem Amor ainda é o loucador E se esqueceu Obrigado.